Eita que a bagaceira vai começar agora Me diz mulher, me diz como é que pode Você ir pro forró e me deixar em casa sozinha Será que tá certo uma coisa dessas? Sei não Como é que pode mulher, como é que pode Como é que pode você me deixar só Como é que pode mulher, como é que pode Eu ficar em casa e você ir pro forró Como é que pode mulher, como é que pode Como é que pode você me deixar só Como é que pode mulher, como é que pode Eu ficar em casa e você ir pro forró Eu só quero é dançar Eu quero chumigar, eu quero forrasar Eu só quero é dançar Eu quero chumigar, eu quero forrasar Do santo não você vai derrubar Eu vou, eu vou pro meu amor Do santo não você vai derrubar Eu vou, eu vou pro meu amor Tudo bem, vou concordar Se vai pro forró e eu vou pro bar Mas tudo bem, vou concordar Se vai pro forró e eu vou pro bar E tudo bem, vou concordar Se vai pro forró e eu vou pro bar Ô mulher Fala homem Vamos fazer um acordo Vamos Vem de semana eu vou tomar um ano no bar com essa galera Depois vou pro forró e você vai ficar cuidando da casa Bonito esse seu acordo, né? Você vai ter que ficar em casa e eu vou dançar Vamos lá, vamos lá Até umas horas, viu? Como é que pode, mulher? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Eu ficar em casa e você ir pro forró Eu só quero Eu quero chamegar Eu só quero Eu quero chamegar Eu quero forrosar E de sangue não você vai bobar Eu vou, eu vou, eu vou E de sangue não você vai bobar Eu vou E você vai ter que concordar E rapaz, esse negócio de cara ficar no bar E a mulher ir pro forró Eu acho que não tá certo Vocês acham que eu devo concordar com ela? Se ou não? Gente, o certo O certo não é o cara ir pro bar No mês da semana com os amigos Tomar uma cervejinha Final de semana ele vai pro forró sozinho E a mulher não é que tem que ficar cuidando da casa? Vocês concordam com isso, mulheres? Não Não é verdade, né? Não é verdade Se o cara, se a mulher ficasse em casa Como é que a gente ia beijar no forró, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu quero falar com uma mulher casada Calma gente, calma Eu vou fazer o seguinte O que é que eu vou dar pra uma mulher? Eu vou dar um CD pra uma mulher casada aí É Mas é uma mulher casada Que veio pro forró e deixou o marido em casa É, tem alguma aqui? Você? É, você? Como é que é o seu nome? Meu nome é Jéssica Você nasceu aonde? Eu nasci perto de Recife Tem alguém no Recife aí? Você é casada? Sou casada E pra te ver eu larguei meu marido com fome Com fome? Cadê seu marido? Essa é boa Ficou em casa Fazendo o que? Eu não sei lá o que ele tá fazendo Eu sei que eu tô aqui no forró Legal Vou dar um CD pra você, viu? Vou dar um CD Mas você Não é pra você não, viu? Dê pro seu marido É, dê pro seu marido É, um cara legal É, porque os caras Os caras têm uma mania, fé Dá um CD pra ela aí, dá Dá um CD pra ela lá É, porque tem os caras Principalmente o nordestino Tem algum nordestino aí? Então vou fazer o seguinte Já que tem um monte de mulher gostosa e bonita pedindo aqui Tudo bem, vou concordar E tudo bem, vou concordar Se vai pro farró, eu vou pro bar Mas tudo bem, vou concordar Se vai pro farró, eu vou pro bar E tudo bem, vou concordar Se vai pro farró, eu vou pro bar